Terça-feira, mais um off, hoje de manhã, do Informativo Policial. A primeira informação é da Guarda Civil Municipal, da Patrulha de Proteção Animal da GCM, da Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Juntamente com a equipe do Departamento de Proteção Animal, realizou a recolha de uma égua e de um burro que estavam soltos na via pública pela Rua 1A, no bairro do Jardim São Paulo. Não confundir Rua 1A com Vila Aparecida, é do outro lado da cidade. Rua 1A, bairro Jardim São Paulo, próximo ao lado do Jardim Claré, na região oeste de Rio Claro. Os animais foram levados ao canil municipal. Outras ocorrências, muitos furtos nas últimas 12 horas aqui em Rio Claro. Um furto dentro de um estabelecimento comercial, dentro de uma empresa, no Rio 8A, no bairro Cidade Nova, dentro da empresa que administra atualmente a malha ferroviária aqui de Rio Claro. A hora do fato, na verdade, foi no último dia 30 de setembro, às 6 horas da tarde da última sexta-feira, mas a hora da comunicação na delegacia do plantão policial permanente, da Polícia Civil, na Rua 12, com a vida da saudade, foi ontem, às 8h55 da manhã. Segundo o representante de uma empresa terceirizada que presta serviços a essa empresa da malha ferroviária, um homem de 33 anos, ele esteve na delegacia do plantão, ontem, por volta das 9 horas da manhã, informando do furto de um notebook, um laptop, que estava em cima da mesa do escritório de produção. O notebook é corporativo e, no local, não há sistema de monitoramento de câmeras. Já o segundo caso de furto que acontece nessa empresa, que administra a malha ferroviária de Rio Claro, já que, no começo do mês passado, eu relatei um fato, aqui no informativo de polícia, que teve um funcionário que foi vítima do furto de um aparelho celular, também corporativo, nesta empresa, dentro do local. Furto de veículo aconteceu na Avenida 1, distrito industrial de Rio Claro, anteontem, por volta do meio-dia, a hora da comunicação, 12h05 da tarde, ontem. A vítima foi um rapaz de 21 anos, levaram o seu veículo, um Gol CL, 1.8 prata, placas de Rio Claro. O veículo estava estacionado em frente ao local, a vítima foi até um evento, e quando retornou, constatou a ação de furto do seu carro, que não tem seguro. Ele providenciou rapidamente o bloqueio do veículo. Mais um caso de furto, o fato aconteceu ontem, na parte do final da manhã, e foi dentro do distretal do campo do time do Juventude, do bairro do Wenzel. Juventude, que está nas quartas de final do campeonato amador, da Série A. A hora da comunicação foi às 12h55 da tarde de ontem, na delegacia do plantão. A vítima foi um rapaz de 25 anos, informando que foi subtraído, foi furtado no local, no local que é um centro de lazer esportivo, um aparelho de telefone celular, Galaxy A03, cor azul, da marca Samsung. Ele teria ido ao local para jogar futebol, bater uma bolinha, deixou a bolsa do local, e quando retornou para pegar a bolsa, o celular tinha sido furtado. Ele providenciou o bloqueio do aparelho celular, segundo o relato histórico do boletim de Ocorreste. Tem um caso de estelionato, golpe digital. A informação vem da região central de Rio Claro, rua 4, agência do Bradesco. O mais cego da tarde de ontem. A vítima foi um homem de 38 anos. Na verdade, o que está no histórico do BO, eu vou relatar. A vítima havia perdido o acesso por meio do aplicativo do banco. E ontem, no começo da tarde, esteve nesta agência bancária e a vítima tem conta. Só que a vítima, conversando com a gerência, descobriu que foi feito um empréstimo do seu nome para uma beneficiária no valor... É, a coisa foi feia, hein? De R$ 11.281,80. Golpe estelionato. O pessoal tem que tomar muito cuidado. Mais um caso de furto de veículo. Avenida 68, a bairro Arcoeiras, 10 horas da noite de ontem. A vítima foi um senhor de 50 anos. Ele deixou o seu veículo em frente, estacionado na sua residência. Um Fiat Uno Eletrônica Azul, placas de rio claro. O veículo também não tem seguro. Mas ele ouviu sua cachorra latindo. E quando ele foi avistar pela janela, ele viu e avistou dois indivíduos embarcando no seu veículo que foi furtado e fugiram para a direção desconhecida. Música